E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vim mostrar hoje os casais. Estou com três casais aqui reproduzindo. Este aqui é um dos casais, ó. É o cintilante com a fêmea albina. Aqui é a mamãe albina aqui no ninho, ó. Ó pessoal, geralmente a fêmea coloca de quatro a seis ovos. Está aqui o casal, ó. Em vez de cintilante. Eu dei uma geral na gaiola agora, limpei a gaiola. Troquei água, coloquei salsa para eles. Vamos ver qual a cor dos filhotes que vai sair dessa ninhada. Porque o macho é muito bonito, ó. Cintilante. Acho bonita a tonalidade das asas dele, ó. A cor das asas. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo casal. Ó pessoal, este aqui é o segundo casal que eu estou mostrando a vocês. Do vejo tradicional com a fêmea branca, ó. Vou botar ela aqui. Os filhos para ver a cor dos filhotes que vai nascer. Ela já tirou quatro filhotes lá, abri a ninhada agora. Está com uns três dias que eu não olho. Para ver quantos filhotinhos tem lá. Eu botei beterraba também. Da outra vez que eu botei beterraba, eles comeram tudo para dar para os filhotes. Vamos ver, dá para os filhotes. Abri a ninhada aqui para mostrar para vocês. Ó pessoal, esta daqui tirou cinco filhotes já. Ela colocou seis ovos. Nasceu cinco filhotes. A ninhada está um pouco suja, como vocês estão vendo, mas vou fazer uma limpeza agora. Vou tirar os filhotes, vou limpar o ninho. E depois eu coloco de novo. A fêmea é um pouco arisca. Ela é muito assustada também. Olha pessoal, este aqui é o meu terceiro casal. Este casal aqui está com seis filhotes. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Hoje eu fiz uma limpeza aqui na gaiola e na ninheira. Coloquei beterraba, ó. Beterraba e salsa. Este coisinho aqui, neste potezinho verde, é a chamada farinhada que a gente dá para os pássaros. Olha pessoal, este casal aqui está com seis filhotes. Tem um lutino, é aquele que eu falei. Tem lutinos e albinos. Tem o olho vermelho. Este aqui branquinho, ó. Deve ter puxado o pai também. Não dá para ver as cores direito ainda. Só nasceu apenas. Das aves, a maioria. Este meu casal aqui, ó. Este aqui é o casal, pessoal. O pai de filhotes. Eu vou acermentar toda suja de beterraba. Como vocês podem ver, eu vou ter beterraba aqui para eles dar para os filhotes. Beterraba é muito bom. Filhote tem crescimento. Olha como é que ela fica aqui, de tanto que o meu beterraba, ó. Toda suja de beterraba. Daqui uns dez vezes eu vou fazer um vídeo como estão os filhotes, a cores. Como é que vai ficar a cor de cada um aqui. Então, este foi o vídeo de hoje, pessoal. Mostrando meus três casais. Se vocês virem, eu estou com três casais. Uns com seis, uns com cinco filhotes. E a outra está com quatro ovos. Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Até mais. Até a próxima, pessoal.